Olá, boa tarde pra você, meio-dia e cinquenta e um. E foram divulgados os dados da criminalidade que colocam novamente a região metropolitana do Vale como sendo a mais violenta do interior do estado. Foram trinta e cinco homicídios em janeiro deste ano e incidente com o mesmo período do ano passado. A novidade é que Taubaté apresentou queda em índice de homicídio em relação a dois mil e doze, mas quem convive com a insegurança ou já foi vítima de bandidos, não acha que a violência diminuiu. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, o número de homicídios em Taubaté no mês de janeiro caiu pela metade em relação ao mesmo período de dois mil e doze. Mas para esse empresário que teve a casa assaltada em um condomínio fechado na Vila Edmundo, a sensação é de insegurança. E sensação que a gente tem de diminuição, tem nada. O crime foi durante o carnaval. Duas casas do condomínio foram alvo de uma quadrilha que roubou dinheiro e carro dos moradores. Ninguém se feriu. Mesmo o muro de seis metros de altura e a cerca elétrica não foram suficientes para inibir a ação dos bandidos. Como é que você ia imaginar que a pessoa ia entrar dentro desse condomínio com a fortaleza que tava aí? Infelizmente entraram e a minha sorte que eu não tava nem na minha casa, mas me deram prejuízo aí de uns quase sessenta mil reais. Em todo o Vale do Paraíba foram trinta e cinco vítimas de homicídio em janeiro, o mesmo número registrado em dois mil e doze. São José dos Campos registrou mais que o dobro de vítimas neste período. Foram quatro ocorrências em dois mil e doze contra nove neste ano. Na Praça Dom Epaminondas, uma das mais movimentadas do centro de Taubaté, a população reclama da falta de policiamento. A gente tem que andar olhando meio pra trás, pros lados, porque a criminalidade que tá complicada. Estamos aqui correndo um risco, porque nós não temos segurança nenhuma. Tem que olhar pros lados e em frente, porque é perigoso, né? Muita trombadinha aqui. Eles roubam pra usar droga. E a bandidagem não tá aí. A polícia é desmotivada por causa do salário. Se vai pegar o bandido, faz qualquer coisa, já vai pra corrigedoria. Então, você acha que eles vão esquentar a cabeça? Não vão esquentar a cabeça, não. Tão aí, ó. Coitados os policiais também estão com dificuldade pra trabalhar, né? Em dezembro último, o Taubaté registrou oito homicídios. Em relação à falta de policiamento na cidade, a polícia militar não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição. E durante toda a manhã, a gente procurou algum representante da Polícia Civil que pudesse falar com a gente sobre a estratégia adotada pra tentar diminuir a criminalidade. Mas fomos informados de que a maior parte deles está em uma reunião no The Inter 1, em São José. Bom, em todos os números da criminalidade, você confere em nossa página na internet. Os vereadores de Taubaté mantiveram o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e reprovaram as contas do ex-prefeito Roberto Peixoto, referentes a 2006. O julgamento aconteceu durante sessão extraordinária realizada ontem. A reprovação das contas foi unânime. Agora, a decisão cabe ao Tribunal Regional Eleitoral. E se mantiver o parecer, Roberto Peixoto pode perder os direitos políticos por até oito anos. Os advogados dele informaram que vão recorrer da decisão. E a seguir aqui no Banho de Cidade, informações atualizadas sobre a situação dos moradores de São Sebastião e ainda a previsão do tempo que indica uma frente fria a caminho. Agora, meio-dia, é 55. e 5.